Unicorn Zombie Apocalypse E essa arma tá boa porra Só vou gravar mesmo porque Eles ficam jogando na cara dos outros aí que ganham Só que eu tava com o time reserva Eu tava com o time reserva mano, tava com o time que eu nem jogo Que eu nem jogo, eu acho que o cara Eu acho que o cara rushou nessa base aí enviado Papo reto Não Tô ouvindo coisas Cuidado que fica sempre um de snipe Ah ele tá em baixo Boa mulher É, caiu um varanda lá Ah deixa pra mim matar com a arma de combo Ah meu deus mano Ah meu deus, mal vacilão Foi mal desculpa Papadição Bora ver, bora ver Vem antes, vem antes Pegou faz uma virada ali no meio Tenta pegar um aqui E depois faz a virada no meio E... Essa arma é rapidona mano Tô ligado Ih morri Tá rushando aí pânico, rushando aí ó Desceu, tá na escada Cavalo por aqui Tá aí mesmo Boa viado, isso aí É a Esté cara, que tá lá na... No lado de GP lá cara Ok A voz que se cuide Bora, bora de novo Nossa ele, arma rápida pra caçete É muito Dois tiros mas vale a pena Ai rushou fundo ar aí viado Boa Olha a cagada da criança Não tem ninguém fundo ar não, pode ir fundo ar que não tem ninguém fundo ar Ou senão entra a varanda Entra... Entra a varanda Ed Sem chance Ah então continua aí então Pega uma caça, sei lá Essa arma aí se tu dedar tu não mata ninguém velho Ué pânico, planta cara, tá de sacanagem? Calma, tô dando uma olhada cara Tô dando uma olhada Tô dando uma olhada Olha a janela hein Ainda só é tema Que mira hein Ó o pezinho hein Edson Fica quietinho Fica quietinho Fica no fundo no fundo Isso, fica aí dentro, fica aí dentro Não dá cara não viado Curioso é foda Era só escutar o barulho defusando cara A bomba foi desativada A bomba foi desativada Carlos Fica aqui no meio, fica aqui no meio Se liga Ai passou um pra B Esmouca a meia ai, quem tem esmouca Aham, ta bom E entra geral varanda Eles estão de laço ates, tá? Tirei 69 Ouço hein cara, ouço Carlos, tá ligado as 3 caixas Tem 2 Ah e tem como você usar uma WM cara, eu quero ganhar esses caras Me come Mais tarde Porra Porra Vezes 3 eu já fico até Tá bom vai, pega C4 e vai B Tá bom vai, pega C4 e vai B Mano bota uma WM cara, pelo amor de Deus Mano bota uma WM cara, pelo amor de Deus Mano bota uma WM cara, pelo amor de Deus Relaxa cara Passou 2 A, 2 B hein Varanda Peguei varanda já Tem um cara ai no cantinho ali ó Sai Carlos, sai Carlos Sai Carlos Então vai então No cantinho aonde? Ele já saiu do cantinho agora, ele foi lá pra dentro do coisa lá Entra 1, entra 1 de cobai Então vem Tem C4 né O cara tá lá em cima Porra Deixou o cara sair cara É só entrar ali e matar o cara lá em cima Tá bom O cara tá lá em cima Não tem um cara O cara tá lá em cima É só o cara Não usa essa arma mais não, na moral O cara tá lá em cima Boa Ela demora muito pra carregar viado Na moral Qual a arma!? Essa Stav Ih Ih, se tiver apertada. Com ela já dei 3, 4, 5, 10. Varanda dá bom, olha o cara aí. Me lembrei, mas tudo bem. Ih, tem um cara que rushou o fundo, mano. Pô, perdi o C4 aí, ó. Ó, o cara tá lá, na varanda. No meio invertido da nossa base. Viu, né, Pony? Boa, Edson. Pega o C4 agora, Pony. Foi só plantar. Ih, bobei. Que ele é 25B. Se você tivesse diabo, você matava. Tá lá em cima ele, ó, o Edson. Dá pra tu pegar a C4 e correr pra B. Pega a C4 e corre pra B. Vai, vai, vai rápido. Ah, agora, deu ruim. Eles fez 3 aí de bobeira, cara. Porque dava pra ganhar. Bora. Ah, chato, vou puxar alto. Pera aí. Ah, Carlos, ele ia aparecer. Eu acho que o cara rushou o fundo lá, hein, Fuzão. Bora, entra lá. Peguei ele. Peguei o fundo. Ah, tá, tá. Vou plantar aqui então. Ah, boa. Boa. Vou plantar sendo que nem tava com a C4. É mesmo. Cara doido, mano. Cara doido, mano. Caralho. Buguei na caixa, tá, moleque? Fui passar na caixa e atravessei ela. Hack, reportado. C4 mesmo. Tá gravando, cara? Tô mesmo. Matou. Matou o cara. Matou o cara. Eu gravo o panitão. Não, cara. Boa. Muito obrigado. Planta no trem. Planta no trem. Passou janela. Passou janela. Passou janela. Passou janela. Então vai, então. Mata esse cara. Mata, que é isso? Que é bom. Tirei 50 do Gold. Tirei 50 do Gold. Deixa B comigo. Tá com maior cara de assustado, pai. Cara doido, rapaz. Caraca. Igual tu. Ah, os caras... Os caras começaram a zoar, né? É. Os caras... Fala quando tá no lobby, viagem. Quem? O Cadu. Não, pô. Ele tava falando na parte B. Não, tio. Fala aí. Ah, tu tá com vergonha, né? Eu não falo? Melhor que tem problema. Tem B, tem B. Tem B. É B, é B, é B. Eu acho. Flash. Doze. Deixa pra mim, deixa pra mim. Boa, 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 boa. GG. Bomba de fumaça. Ok. Vamos pra cima. Tá bom de quanto, Marcelo? Vou de quanto? Seis. Seis. Seis a três. Passou varanda, passou varanda. Varanda pânico. Vai ser A. Flash. Ah. Portão, portão. Menos 50. Vou parar de jogar com essa arma, não tem como não. Dois pontos, dois pontos. Voltou meio, voltou meio, tem meio. Não sei quem é pior. Carlos ou... O Dede Pânico. Não sei quem é pior. Pânico ou o Cadu. Ah, tá ligado que eu sou o Hitler. Ih, tô negativo. Pera aí. Esmocar o... Flechar o B. Tem ninguém B não, é... Esmão Vinha. Mas fica aí. Caralho, tô meio da varanda invertida, viado. Varanda invertida tem um cara aí, hein. Vai... Vai pra B, Edson. Pro meio, quer dizer. Vai pro meio. Vai pro meio. Eita. Menos 89 e meio. Foi meio, foi meio. Ah não. Dois beijos, dois beijos. Estola né, Pânico. O cara tá com 89, tu vai de coisa. Beleza. A bomba foi ativada. A bomba foi ativada. Ai. Meu milho quase foi meio, cara. Ah, vou matar, Carlos. Fala esse cu a Cadu aí, ó. Passou ninguém A. Passou ninguém A. Passou ninguém A. É B. Tem um aí embaixo aí, Pânico. Calma, 5. Tem um cara aí no meio aí, ó. Tem um cara aí no meio aí, ó. Ih, caralho. Morri feião pra esse cara, velho. Ih, 70. 70, Edson. Tá com uma granada na ponte. Ele foi pro meio. Calma, calma. Ele foi pro meio. Ele foi pro meio. Ele foi pro meio. Ele foi pro meio. Porra, dei molinho. Fiquei admirando o cara, velho. Travado na janela. Uma rajada que mata ele. Ah, é prejuízo. Acho que ele foi A. Ou não. Dá uma olhada no meio ponte. É A. Ô, Carlos. Seu crossfire não tá mais com sombra, não? Tinha que ir pela escada, mano. Sei lá. Acho que tá ainda, cara. Ele prontou pra varanda, hein? Tu viu que ele prontou pra varanda, né? Ah, é. Se adianta, então, Edson. Só o tempo. Dá uma defusada. Dá uma defusada e sai. Ih. Ih. Caralho. Caralho. Caralho, mau cuzão, velho. É um selfie. Ele tá falando, sei lá. Ele é 27 dele. Ok. Vamos pra cima. Marca me aí, Edson. Namorado, acho que eu marco B. Esse é B. Flash! Granada! Boa, moleque. Isso aí. Boa, moleque. Isso aí. Fundo A? Edson já... Edson já matou já, cara. Eu matei. Tá com o C4. C4 tá aqui. Ele voltou, então. C4 tá ponte. Ah, passou pra base. Bomba de fumaça. Ah, 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 tá no meio. Qual parte do meio? Passou base, passou base, passou base. Qual base? Ele, né? Ele, né? Vai aparecer aí, hein? Vai, Carlos. Costa, rápido, rápido. Onde que ele tá? Ah, não. Ele saiu. Ele saiu o carro. Ah, ué. Tirei os 54 dele. Não tirou nada não, Pânico? Tá no meio aí, ó. Ruxou o varanda e metida. Ele voltou, voltou. Voltou pro fundo A. Foi pro fundo A. Fundo A, Edson. Ah, o C4 tá aí. Pô, eu nem sabia que o C4 tava ali. Cuidado do base. Cuidado do base. Fica na água que é melhor, Viá. Pronto, GG. Ó o tempo. Ele vai ter que ruxar. Que nem o maluco. Ele vai ter que ruxar. Ele vai ter que ruxar. Tá caralhando. Vai mais pra trás. Vai mais pra trás. Sobe a escada, Viá. Ele vai. Ele deve pegar a C4 e deve sair com o meu fundo. Aí! 7, 8. 8 a 3. 8 a 6, quer dizer. Tudo A. Ruxa que tá no fundo aí. Matei um, e agora é com vocês. Levei o meu. O meu. O meu. Tá um de AWM lá no fundo, hein. Pânico. É teu. Ih, dei mole. Dei mole. Eu errei. Meu Deus do céu, mano. Um foi pra varanda, hein. Foi pra varanda. Eu avisei antes. 8 a 7, hein. Eu acho. É isso. Vai ter que ganhar duas, cara. Foi 6 a 3 pra nós no primeiro round. Pronto. GG. Não vai ficar contando vitória? Não. Só um do GG porque tu matou, moleque. Caralho. Tá virando piada. Não, você não. Não, olha. Nunca pechei a você mesmo, cara. Tá fundo? Não. Não. Isso mesmo, assim. Ai. Olha o pânico. Tá na tática aqui, filho. Boa. Só mais um Mié GG, cara. Passou a me ganhar. E nem no meio aqui até agora. B, B, B. Pera, pera. B. Timo que vermelha matou, Carlos. Foi mal. Passou varanda. Passou varanda. Virar o jogo pra varanda. E tem um aí na água. Um água e um varanda. Tá, 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 tá. Vai ai, vai ai ai. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra coisa, cara. Acho que eu vou por baixo. Queira defusa, moleque. Enfim, olha, esse foi mais um vídeo do canal. Deixa o seu like, se inscreva aí. É nóis. Tchau. Tchau.